Vamos dar uma passada geral também? Bora, porque tem muita participação chegando, né? Até pra dar moral. Coloca o nome, viu, gente? Aqui, ó. O Lucas agora colocou, tá te cobrando uma pizza na Domino's aqui. Ele tá falando aqui... O dono lá é o Arexas, não sou eu nosso. É verdade. Você é bem próximo do dono, hein? Você dá seu vice-presidente lá. Depois do post no Instagram do Rodrigo Carneiro. Olha só, Fabiano. Vou passar aqui algumas perguntas que têm chegado pra gente pelo Twitter e pelo WhatsApp. O Lucas Siquinelli, Siquinelli, perdão se não foi isso, viu, Lucão? Mas vou ler a sua pergunta. Fabiano citou sobre planejamento estratégico. Quais seriam as principais metas da gestão dele em termos de conquistas e resultados em campo? Olha, é claro que o Atlético, pelo seu potencial, ele tem que conquistar algo bem acima do que ele tem conquistado nesses últimos três anos, né? Então, a meta principal, o sonho, eu acho que não é meu, é do torcedor, é conquistar o brasileiro. Nós ganhamos o brasileiro em 71, nós não conseguimos dar um brasileiro e temos que fazer um planejamento com foco na conquista de um brasileiro. Isso eu acho que é interessantíssimo para o Atlético. O Danilo Curupaco fala assim, então, claro que, é, eu, sobre o nome dele aqui, ó, no Twitter, né? Claro que toda a ambição de um clube são títulos. Eu gostaria de saber, do senhor, caso seja eleito, qual a maior ambição para o primeiro ano de mandato? Seria um elenco forte? Seria fortalecer a base? Seria um grande título? Montar um time forte para 2019? O que seria o primeiro ano de estruturação do seu, do seu, do seu mandato? É, como já disse, a estruturação da base é uma coisa imediata, né? A equipe, principalmente, e como eu acabei de dizer, o título nacional, o ser campeão brasileiro, eu acho que passou da hora e vamos batalhar para isso. Tá, o senhor votou o estrádio? Não. Contra o estádio? Não, de jeito nenhum. A favor. A oportunidade de explicar isso aí. Eu sempre, como atleticano, fui a favor do estádio. O que eu fui contra foi doar o choque. Isso é uma diferença muito grande aqui. E, se me permite esclarecer, a construção do estádio é sonho do atleta, de quanto tempo? De todos nós, atleticanos, nós queremos um estádio. Agora, pegar um shopping, que teve avaliação de um bilhão e duzentos. Avaliaram em setecentos e noventa e cinco milhões. Como falta oito anos e meio do arrendamento para a Multiplan, trouxeram para o valor presente. Quinhentos bilhões, então, é o preço do shopping hoje. Ok, barato demais. Acho que, como empresário, um horror. Muito barato. Aí, vende cinquenta ponto um para o Multiplan, por duzentos e cinquenta milhões. Ok, barato, mas ok. Acharam que deve vender. Quem está no comando, vende. Agora, prorrogar mais quatro anos do atual, do arrendamento atual. No balanço que eu tenho comigo aqui, de dois mil e dezesseis, o shopping faturou sessenta e dois milhões, vezes quatro, duzentos e quarenta e oito. Aí, pega os cinquenta por cento e vende por duzentos e cinquenta. Quem acredita nesse negócio? Acredita em Cegonha, Papai Noel, acredita em tudo. Então, eu fui contra vender esses cinquenta por cento do shopping da forma que foi vendido. Esses quatro anos é que foram o grande problema. Porque a prorrogação, até onde eu sei, me corrigir se eu estiver errado, Fabiano, é porque o Atlético, durante os quatro anos da obra, não vai deixar de receber. A Multiplan já comprou um ativo e vai continuar pagando durante os quatro anos da obra. Teoricamente, o shopping fica por ano de dois mil e vinte e dois mil e vinte e vinte. Ah, precisa explicar isso aí. É. Mas o valor do... Isso aí seria válido se não tivesse trazido o valor presente. Mas o valor da avaliação é setecentos e noventa e cinco e foi trazido para o valor presente. Então, isso aí não poderia constar. Essa prorrogação de quatro anos, como está escrito lá, no modelo atual, é que não desce. E agora que já foi, inclusive, aprovado pelo conselheiro. Apropriar o estádio. Você foi... Fazer o estádio. Do jeito que os conselheiros aprovaram. Do jeito que... O conselheiro aprovou e aprovou com a larga margem. E o conselho, e é bom que diga aqui, é o órgão máximo do clube. E é responsável por eleger o presidente, demitir o presidente e decidir as questões de alta indagação do clube. Aliás, é um dos meus projetos valorizar o conselho, valorizar o conselheiro. O conselheiro do Atlético reúne duas vezes por ano para aprovar o orçamento e aprovar a conta e mais nada. O conselho do Atlético tem gestores importantes, experientes. O Atlético precisa ser melhor utilizado, precisa ser motivado a participar mais do Atlético. E é isso que eu quero fazer. É isso.